Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe E talvez foi uma miragem, ou então cena de fio São meus rapaziada, Panamotolog, iniciando mais um videozão aqui no canal Sejam todos bem-vindos, se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, parças Tamo junto, segue nós aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, certo? Tamo sempre naquela comunicação nervosa com vocês aí nas outras redes sociais Além do YouTube, se quiser trocar uma ideia comigo, né? Mais de pertinho, pode chegar lá no Instagram Ou também se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, o link tá na descrição aí Assim como todas as redes sociais, certo rapaziada? Então rapaziada, eu tinha gravado um video pra vocês Porém eu não soltei no canal Porque infelizmente não deu certo E o que foi o video que eu tinha gravado e soltou no canal? Eu comprei aranha pra Fazer aqui Pra tirar esse torto que tava aqui no painel, né? Que muita gente comenta quando assiste o video aí Por que teu painel tá torto? Esse painel tá torto porque o antigo dono caiu com a moto Bateu com a moto E na época ele não quis trocar porque era muito caro E realmente a peça aí em si ela é cara Na roja da Yamaha, aqui em Joinville A peça em si custa R$179,00 Isso há muito tempo atrás que eu não fui dar uma olhada E eu achei no Mercado Livre a peça por R$85,00 Mas quando a peça chegou pra mim Tá aqui comigo aqui Quando ela chegou pra mim Ela veio errada, parceiro Então rapaziada, como eu tava falando Não é que a peça em si veio errada Ela veio no caso no modelo certo da minha moto Porém as medições O formato da peça em si Ela tá muito diferente da peça original E daí eu levei lá na Mayamotos, né? Que são aí parceiros do canal Pedi pros meninos lá Dá um talento pra mim O Tadeu O Tadeu desmontou a frente toda na moto Certo? Quando ele foi colocar a aranha A que eu comprei, né? Na moto ele percebeu que o formato As dobras não eram iguais à original E poderia ficar muito diferente Ou até mesmo não encaixar na moto Ele até tentou colocar, mas não deu certo Ele parafusou só a parte de cima E a parte de baixo ficava muito torta, né? Ficava muito pra frente Não tinha como colocar E daí ele desistiu, tirou e colocou A antiga de volta no lugar Deu um baita de um trabalho pra montar Até agradeço do Tadeu pelo trampo Porque ele ficou até um pouquinho depois do horário lá Pra poder terminar Porque eu não podia ficar sem a moto, né? Aí, ó Lembra que eu ficava enchendo o saco Por causa da aranha da moto Tava torto? O Tadeu tá trocando pra mim aí Já compramos a pecinha Tá fazendo a substituição aqui, ó Agora vocês vão parar de encher o meu saco aí Que o painel tá torto Que o Guilherme tá torto E dá um trampo, mano O bicho já tirou o parafuso Dá com pau aí Se eu desmontar depois Ia sobrar o parafuso Vamos só ver, Tadeu Tá assistindo o vídeo do pano aí Ó, essa aqui é a peça original E aqui tá o que eu comprei com vocês aí A paralela Ela tem diferença até nas curvas aqui, ó Ó, a curvatura aqui Tá diferente Aqui, ali, ó Tá diferente Do tamanho, tá legal A original tá um pouquinho maior Que a que eu peguei com vocês aí Então E como a peça não E aí, jovem Como a peça não deu certo Eu tive que Eu tive que falar com o vendedor Pra poder ver se ele tinha como trocar Me mandar uma peça padrão Certinho Ou Me devolver o dinheiro E o vendedor optou por me devolver o dinheiro Então eu tô indo ali nos correios, né? Fazer a devolução Até, querendo ou não, o vendedor foi até Meio assim Foi bacana Porque eu passei 30 dias Pra fazer a reclamação Então eu vou dar uma peça pra São Paulo E esperar o vendedor me estornar o dinheiro Mas é assim, infelizmente acontece Agora tem que ver se eu compro outra Se eu compro na Yamaha Só que na realidade não Não é um negócio que me incomoda Assim Quer dizer Incomoda, incomoda, né? Que tá torto Mas É Questão de estética E também Qualquer momento pode quebrar, né? Porque ele entortou E Mas vou Vou ver o que eu faço Mais pra frente Se eu troco Se eu vai ficar com esse aí mesmo E Eu paguei 64 na peça E 15, 16 de frete Se não me engano Eu sei que deu 80 pila praticamente tudo Por aí Quase 80 pila Boa tarde Ah, tô ok Não, só pra tirar uma dúvida Tá de greve? Não Não, não tão? Não E pra fazer Pra despachar Tá aberto lá? Pra despachar ali não Não, ali no Condor No Condor? No Condor ali embaixo do funcionamento Pode fazer o Positivo Valeu Esse correio aqui Era pra tá aberto ali Então eu tô indo agora na outra agência Aqui do Condor Tem que despachar isso aqui Hoje ou amanhã Porque É o prazo que o Mercado Livre me deu Se eu não despachar Entre esses dois dias Eu não consigo mais Eu vou ter que ficar com a peça E infelizmente Não vou ficar com uma peça Que não dá pra usar, né? Não tô chegando aqui no Condor já Tô chegando no Correio já Demorou? Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho É nóis Tô imprevisível Desculpe me alombra Me alombra Vou docear e sonhar Sonhar Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Tô imprevisível Eu elevo elevo o céu Obrigado.